mais um vídeo espero que vocês curtem e faça convite para vocês ficarem até o final nosso bolo só está passado chantilly enorcal chanty mais sabor leite em pó que eu utilizei no bolo e agora com o bico 18 da bico flex bora lá fazer um trabalho lindo aqui no bolo e a cor é azul congelante e assim eu vou fazer uma cesta com esse bico que é o 18 a pontinha sempre dou uma afinadinha na ponta e daí a gente consegue fazer uma cesta bem bacana aqui no nosso bolo e assim faço todo o trabalho então depende aí do seu bolo também vai ser o tamanho da sua cesta então pode ter mais cruzadinhos assim como eu estou fazendo como pode ter menos então vai depender da altura que você vai fazer seu bolo e olha que bacana vai ficando é fácil de fazer uma cesta também ah esse bico é um bico pitanga aberto da bico flex você pode fazer também com o bico serra também dá super certo ó ó e assim a gente vai preparando a nossa cesta e em azul eu termino aqui e volto mostrando para você começa aqui também fazendo o mesmo trabalho aqui na parte de cima eu vou começar aqui ó e dessa maneira também eu vou cruzar aqui tô fazer esse cruzamento nesse trabalho de cesta aqui na parte de cima ó e você quer um bico grande porém a saída dele é pequena de chantilly e aí e ai vocês podem ver que quando eu chego aqui eu faço assim pra que a gente consiga ir passar então vou fazer um trabalho de cesta também na parte superior aqui e aproveito e convido você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí já tem muito vídeo esse será um vídeo de decoração que espero muito que vocês curtam tem mais de 300 bolos recheados aí também olha que rapidinho a gente vai pegando prática, pessoal não desistam tudo é prática tudo é treino também então se você não desistir você consegue também continuo aqui e volto aí mostrando pra vocês o bolo finalizado na parte de cima a parte de cima que eu tinha aí pra vocês também agora vamos continuando aí e aqui com bico 18 continuo com ele, a cor aqui pessoal é a mesma, é azul congelante da iceberg, porém agora eu vou fazer os detalhes aqui eu vou fazer aquele torcidinho então assim vocês podem ver que a gente consegue aí subir mais os tons da cor então vou fazer o contorno aqui então um oizinho pro lado de dentro um oizinho aqui pro lado de fora e a mesma coisa eu faço aqui na base aqui do meu bolo então um oizinho pro lado de dentro um oizinho aqui pro lado de fora e assim a gente segue aqui no trabalho lembrando que eu vou deixar pra vocês aí o batimento do chantilly pra quem se interessar e quiser ver como que faz o processo mas lembra-se chantilly bem geladinho e olha que lindo é o mesmo azul na parte de cima e aqui na parte de baixo e agora a gente segue com flores vou fazer flores aqui nessa parte aqui do bolo e aqui com o bico 126 pessoal isso aqui é uma bailarina de mão um suporte pra flores né a gente começa aqui não vou fazer esse muito grande tem gente que já consegue fazer um morrinho um pouquinho maior pétala a pétala eu venho aqui ó e vou aqui fazendo as flores aqui do bolo o bico pode ser o 126 o 125 pode ser os menorzinhos também aí aquele bico que você tiver aí mas precisa ser um bico pétala tá então a parte gordinha fica pro lado de baixo e a gente trabalha com a parte fininha aqui do bolo pra fazer as flores ó então dessa forma aqui a gente vem pétala a pétala encaixando aqui mais uma rosa saindo pessoal eu também treino as flores também tudo é treinamento né então treinamento e aprendizado a gente aprende muita coisa então treinando e a gente vai conseguindo as flores é uma das partes mais difíceis que eu acho na confeitaria da gente acertar tá então se você tá com dificuldade não desista eu também acho que é uma das partes mais difíceis aí na confeitaria pra gente pegar o jeitinho e as minhas vão saindo também não são as mais bonitas mas eu consigo aí fazer um trabalho aí com as pétalas fazer as flores né ó o chantilly não tá muito duro vocês podem perceber também porque daí as pétalas elas não saem quebradinhas a gente pode falar assim Dani as minhas pétalas saem todas quebradas mas é porque o seu chantilly tá firme demais e essa parte que a gente usa pra fazer a rosa se ela tiver muito firme ela vai sair quebradinha porque é a parte mais fininha então às vezes é por isso também mais uma rosinha e assim a gente já vai aí terminando o bolo vou fazer mais uma ali pra mim vai a combinação bom eu sou apaixonada por azul então e esse tom de azul também então às vezes é por isso também mais uma rosinha e assim a gente já vai aí terminando o bolo vou fazer mais uma ali pra mim vai a combinação bom eu sou apaixonada por azul então esse tom de azul também é lindo que é o azul congelante aí desse bebe e a combinação do chantilly aqui pra esse bolo e agora folhas para bolosão eu prefiro fazer as folhas com o bico de pato do que fazer com o bico folha tá então é esse bico aqui de pato que a gente bateu aqui o pão dessa maneira que ele fica ele acerta aí o bolo está finalizado eu vou mostrar por cima pra vocês com o lado do bolo mostrando pra vocês como ficou a parte de cima olha as minhas flores azul congelante é essa cor e aqui o trabalho de cesta então um bolo todo trabalhado no bico 18 da Bicoflex tá azul congelante chantilly no arcal que eu estou utilizando aí o verde bandeira também ali então eu mostro de pertinho pra vocês e agradeço a todo mundo que chegou até o final deixou aquele joinha que ajuda muito o canal te espero no próximo vídeo até até o próximo vídeo tchau 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 tchau